Estamos de volta com o Piauí TV segunda edição e este bloco é transmitido também para os telespectadores da TV Alvorada em Floriano. O assunto agora é política porque hoje o Tribunal Regional Eleitoral divulgou o nome de quatro candidaturas que foram impugnadas. Vamos conferir aqui na tela. Para o Senado foram dois candidatos, doutor Marcos, a pedido do TRE. Ele foi condenado em segunda instância quando era prefeito de Novo Oriente. Franck Aguiar, do PRB, teve as contas reprovadas pelo Ministério Público quando era vice-prefeito de São Bernardo do Campo. O Ministério Público também pediu a impugnação da candidata à deputada federal, Alessandra Laudier, do PRTB, que foi declarada inelegível por ter sido demitida do serviço público por processo administrativo. E a candidata à deputada estadual, Maria Gedália, não apresentou o comprovante de encerramento do serviço público. O prazo é de sete dias para recorrer. Bom, e agora a gente confere como foram as atividades de campanha dos candidatos ao governo do Piauí. Doutor Pessoa, candidato pelo Solidariedade, fez campanha hoje pelo interior do Estado. Ele esteve em Floriano e fez caminhada pelas principais ruas de Jeromênia. Depois, almoçou com lideranças em Landris Salles e também visitou as cidades de Marcos Parente, Antônio Almeida e Urussuí. Elmano Ferrer, candidato do Podemos, participou de gravações para os programas eleitorais durante a manhã. Ele destacou o maior aparelhamento na segurança pública do Estado. Nós temos que aumentar o efetivo. Há 25 anos atrás, eu era secretário de Planejamento, o efetivo da polícia militar era maior do que o que tem hoje. O efetivo também da polícia civil, há 25 anos atrás, era maior do que o que tem hoje. Eu tenho seis projetos de lei na área de segurança, dos quais dois já foram aprovados no Senado e encaminhados à Câmara dos Deputados. Também durante a manhã, Luciano Nunes, candidato pelo PSDB, fez uma caminhada na região do bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. Lá ele falou sobre redução da carga tributária para os contribuintes. Precisamos reduzir os impostos, reduzir a carga tributária, estimular o empreendedorismo, estimular a vinda de empresas, a geração de empregos e oportunidade para os piauienses. Essa é a mensagem que nós queremos levar para o Piauí, fazer um Piauí de verdade, um Piauí novo, um Piauí para os jovens piauienses. Durante a tarde, o candidato Fábio Sérvio, do PSL, visitou a agência de propaganda para definir novas estratégias de campanha. Ele falou sobre as mudanças de gestão que pretende implantar, caso seja eleito. O primeiro ponto é exercer o controle das contas públicas, evitar o desperdício e a interferência de grupos políticos nas decisões de projetos e ações. Quando a gente faz isso e permite o controle social, evita o gasto, combate a corrupção, a gente consegue fazer sobrar o dinheiro público. E esse dinheiro hoje é suficiente, são 11 bilhões de orçamento. Quando você devolve o protagonismo para a população do estado do Piauí, quando você chama a iniciativa privada, quando você chama o trabalhador para dentro do governo, você consegue aplicar os recursos corretamente. O Wellington Dias, candidato à reeleição pelo PT, cumpriu a agenda administrativa no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, boa noite e até amanhã. Piauí TV 2ª edição. Oferecimento, viver sem catarata é maravilhoso. É só querer. Hospital de Olhos Bucar. Ser digital é ter uma recepção sem interferências. Somos HD, somos digital, somos Globo. Hospital de Olhos Bucar.